Ao longo dos anos, graças aos estudos e pesquisas que foram sendo realizadas, descobriu-se que alguns animais possuem um cérebro bem desenvolvido. Não que os animais raciocinem, mas que parecem chegar bem perto disso, parecem. Ficou curioso? Então sem enrolação, já mete o dedão aí no like e bora pro vídeo conhecer essa lista dos 10 animais inteligentes. E provavelmente são os mais inteligentes do mundo. Golfinhos Conhecidos como os animais mais inteligentes do mundo, o cérebro dos golfinhos chega até a superar o cérebro humano em algumas áreas. Acredita-se que o grande desenvolvimento do cérebro desses animais ocorreu devido a necessidade de comunicação por baixo da água. Esses animais inteligentes aprendem o comando rapidamente, conseguem fazer planos e são capazes de comunicar ideias entre eles. Chimpanzés Os macacos de modo em geral são muito comparados com os humanos. Os chimpanzés são os animais que mais se aproximam do homem dentro da evolução. Suas habilidades em resolver problemas, sua memória, sua capacidade de aprender linguagem e sinais são objetos de comparação entre esses animais e os seres humanos. O comportamento das abelhas emitem vários sinais de sua inteligência. Os pesquisadores acreditam que esses animais podem reconhecer rostos, aprender a diferenciar as cores e até entender alguns padrões complexos. Uma pesquisadora da Universidade de Ciência na França descobriu que as abelhas possuem capacidade de relacionar elementos assim como os humanos e os macacos. Além de todas essas habilidades, esses animais inteligentes são capazes de aprender muitas coisas novas. ELEFANTES Os elefantes são um dos animais mais inteligentes e complexos, tanto na questão emocional quanto no social. Além de ter uma memória formidável lembrando de coisas mesmo com o passar de muito e muitos anos. Esses animais possuem várias habilidades que o colocam nessa lista. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade do Reino Unido, os elefantes são capazes de diferenciar idiomas e gêneros. Além disso, eles entendem a linguagem corporal, possuem empatia, são capazes de emitir vozes humanas e até de demonstrar compreensão a respeito da morte. CORVOS Várias pesquisas têm sido realizadas ao redor do mundo a respeito da inteligência dessas aves. Muitos comparam a capacidade desses animais com aquelas apresentadas pelos golfinhos e pelos chimpanzés. Dentre as habilidades dos corvos estão incluso a capacidade de emitir a voz humana, utilizar linguagem corporal, a empatia e ainda consegue resolver problemas lógicos, resistir às tentações e até de se planejar. POLVO O polvo é um dos animais mais inteligentes do oceano. O cérebro desses animais é o maior dentre os animais invertebrados. Acredita-se que isso ocorre devido à complexidade do ecossistema formado pelos recifes de coral. Essa espécie é capaz de realizar planejamento, de se disfarçar e são habilidosos em resolver problemas. Uma pesquisa realizada na Universidade de Israel descobriu que esses animais são capazes de corrigir o próprio DNA, demonstrando uma capacidade incrível de aprendizagem. PAPAGAIO Essas aves apresentam várias capacidades que podem comprovar a sua inteligência, que diferente do que se pensa, vai muito além da fala. Papagaios compreendem a relação causa-efeito, são capazes de fabricar ferramentas, possuem a habilidade de auto-reconhecimento, e fazem processamento de informações e muito mais. O que intriga os pesquisadores da área é o fato de que esses animais, apesar de possuírem mais neurônios que os mamíferos, esses neurônios são muito pequenos, o que dificulta a compreensão sobre como a sua inteligência se desenvolveu. FORMIGAS As formigas são famosas por suas sociedades organizadas, assim como os demais animais inteligentes dessa lista, esses insetos dão vários sinais de sua mente bem desenvolvida. Você já reparou a estrutura dos formigueiros? As formigas são ótimas e organizadas construtoras, mostrando uma enorme capacidade de planejamento. Além disso, já foi comprovado por estudos que esses animais são capazes de se comunicar e trocar conhecimento entre eles. Dessa forma, elas ensinam as próximas gerações onde encontrar comida. PORCOS Dentre as principais habilidades desenvolvidas por esses mamíferos, estão a memória a longo prazo, a compreensão da linguagem e a capacidade de aprender combinações simples. Além disso, eles possuem uma estrutura social complexa e são capazes de aprender um com os outros e podem até reagir respostas emocionais de seus companheiros. CACHOROS É muito comum vermos cachorros obedecerem a alguns comandos simples, como sentar, deitar ou buscar bolinhas. Mas esses animais inteligentes possuem outras habilidades um pouco menos notadas. São capazes de compreender a linguagem corporal, sabem como chamar a atenção das pessoas, compreendem o que falamos e, com isso, aprendem o significado das palavras. Uma característica especial desses animais é a sua capacidade de criar laços emocionais com os humanos. Mas, e aí, curiosos, o que achou dos 10 animais mais inteligentes do mundo? Então compartilhe com a gente aqui nos comentários. E, claro, se curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o gostei e de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho